Música Jesus passa pela minha casa, é necessário Faz da minha casa, Samaria É necessário passar por aqui, passa pela minha casa Faz da minha casa, Samaria Senhor, como tu me pedes de viver, sendo tu um judeu Como que tu me falas também, que me dás a água viva Senhor, como tu me pedes de viver, sendo tu um judeu Como que tu me falas também, que me dás a água viva Eu quero a fonte, chega de cantar, eu quero a fonte, chega de cantar, eu quero a fonte que é Jesus Porque ele é a fonte dos que clamam Jesus passa pela minha casa, é necessário Faz da minha casa, Samaria Muito bem amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia Deus abençoe a sua vida Aí era a nossa levita abençoada, Gracelina Lopes, que mora na Suíça, Cabo Verdeana Queremos pedir que você se inscreva no canal dela, o canal da irmã Gracelina Lopes E o pastor foi usado pra ela, né? Foi O pastor foi usado dizendo que Deus ia dar louvor, que louvores, né? É uma benção de Deus, né? Gracelina é uma benção, é Graças a Deus A paz, Senhor, pastor A paz, bom dia A paz, Senhor, povo de Deus, família, pão da vida, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia E como o louvor diz, chega de cantar Deixa Jesus entrar nessa manhã, na sua vida, na sua casa, na sua família É necessário Bom dia, bom dia Amém, queridos Nós estamos felizes e alegres com o resultado do Alto da Páscoa Muitas almas pra Jesus, né? Nós tivemos nos dois dias do Alto da Páscoa, sexto e sábado Sempre mais de cinquenta almas pra Jesus na igreja Um dia foi dez almas, outro ontem foi seis almas Mas tinha quarenta e poucas pessoas aceitando Jesus na live E nós ficamos muito felizes com o que Deus está fazendo no Alto da Páscoa E hoje é o encerramento Hoje, domingo, você está convidado a acompanhar pelo YouTube Você que está fora de Mossoró Mas você que está em Mossoró é nosso convidado pra vir participar Do Alto da Páscoa na igreja Pão da Vida Na rua Filipe Camarão, 1200 Ao lado da Agência dos Correios do bairro 12 anos Vamos entrar na mensagem E a mensagem de hoje nós vamos falar sobre A graça de Deus, né? Mas o que é que vem ser a graça de Deus? A graça de Deus, a palavra de Deus diz que é um favor imerecido Verdade É um favor imerecido, amados Conquistado na cruz do Calvário Foi na cruz que Jesus conquistou Isso pra nós Essa maravilha que é a graça Oh, glória a Deus Aleluia Para receber a graça de Deus, basta crer Não há nada que a gente possa fazer para merecer isso É um favor imerecido, diz a palavra Sozinho a gente não consegue se salvar Nós precisamos de Jesus Ele mesmo disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade E sou a vida Aleluia E ninguém vem ao Pai A não ser por mim Aleluia Essa palavra nos leva a crer Exatamente que muitas pessoas Já conhecem isso Porque o número de cristãos do mundo inteiro Já é muito grande O país é um O Brasil é um dos países mais cristãos do mundo Graça é sempre aquele favor que você não merece E Deus te dá A graça ela é Eu merecia ser castigado Mas Deus não me castigou Eu merecia ser condenado Mas Deus não me condenou Deus me deu a graça E isso Deus me deu porque me ama A mim, a você, a pastora Jossanete A todos nós E você precisa somente crer Que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas A graça de Deus significa Perdão dos nossos pecados Quando nós aceitamos Jesus como Salvador Deus derrama sobre nós a sua graça E essa graça é o sangue precioso de Jesus Para cobrir a nossa multidão de pecados Que maravilha Veja o que está escrito no Evangelho de João No capítulo 1, no versículo 14 Aquele que é a palavra Tomou-se carne E viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como unigento Vindo do Pai Cheio de graça e de verdade Aquele que é a palavra Jesus é o pão da vida É o verbo da vida É a palavra de Deus E nós fomos exatamente salvos Porque Jesus foi para a cruz Para nos salvar Veja Romanos 3, 24 Sendo justificado gratuitamente Por sua graça Por meio da redenção Que há em Cristo Jesus Aleluia Glória a Deus Nós somos justificados Somos perdoados Pelo Deus maravilhoso Que nos deu Jesus E olha É interessante que a Bíblia diz Que a gente não pode se vangloriar disso Verdade Porque isso é graça de Deus Efésios 2, 8, 9 Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé E isso não vem de vocês É dom de Deus Não por obras Para que ninguém se glorie Ninguém pode dizer Eu estou salvo Porque sou bom Estou salvo Porque ajudo os pobres Estou salvo Porque sou caridoso Estou salvo Porque sou justo Não Nós somos salvos Pela fé que temos Que Jesus Cristo Filho de Deus Foi para a cruz Para nos salvar Isso é que nos traz A certeza da salvação Segundo a Timóteo Capítulo 2 Versículo 1 Portanto você Meu filho Fortifique-se na graça Que há em Cristo Jesus Fortifique-se nesse amor A graça é o amor Fortifique-se nesse amor De Jesus Cristo Hoje por exemplo Se a gente estivesse Pensando O que estaria acontecendo hoje Estaria acontecendo A ressurreição De Jesus Cristo Num domingo Estavam ali Maria Madalena Mais duas irmãs Que foram levar Bálsamo Foram levar Incenso Para colocar Sobre o corpo de Jesus E quando chegaram lá A pedra Estava removida E anjos Estavam sobre a pedra E disseram Por que vocês procuram Entre os mortos Aquele que vive Ele estava dizendo Ele já ressuscitou Ele já não está mais aqui O Senhor já não está Mais entre os mortos Ele já ressuscitou Aleluia Ele já está com o Pai Glória a Deus E isso vem nos trazer Uma alegria muito grande Porque isso vem nos dizer Que Jesus venceu a morte Glória a Deus E quando Jesus venceu a morte Ele conquistou para todos nós A liberdade A liberdade de voarmos Nas asas do Espírito Santo A liberdade de estarmos livres Do pecado e da morte Com o sacrifício de Jesus Cristo Foi conquistado para todos nós A salvação E a salvação É algo tão extraordinário Que nós sentimos Porque a cruz do Calvário Nos faz lembrar isso A salvação que vem do Senhor A salvação conquistada no Calvário As dores que Jesus Cristo passou O Espírito Santo Que foi derramado Sobre toda a terra Toda a terra É inundada Pelo poder do Espírito Santo Deus derrama Sobre a terra O Espírito Santo Aleluia Para dar vida E vida em abundância A cada um de nós Se hoje nós estamos Assim felizes Alegres É porque Deus Nos deu O Espírito Santo Jesus disse que mandaria O Consolador E Ele veio E hoje Ele está Dentro de mim Dentro de você Meu amado irmão Ele está dentro de nós Para junto conosco Fazer a obra de Deus Sentir a presença do Senhor Aleluia Que nessa manhã Você possa sentir isso A ressurreição de Jesus Cristo Você nasceu em Cristo novamente O Espírito Santo Te libertou Do pecado E da morte Para te dar vida E vida em abundância Oh glória a Deus E isso é algo Extraordinário Conquistado pelo Senhor Jesus Para nós É motivos De alegria E é por isso Que agora Nós vamos orar Para agradecermos A Deus Por essa liberdade Que Deus nos conquistou Éramos como um pássaro Que vivia numa gaiola E Deus abriu Esta gaiola E nos deu a liberdade De voarmos De estarmos livres Cheios de Espírito Santo E cheios de Deus E agora chegou a hora Da nossa oração E nessa oração Nós vamos dizer para Deus Santo Pai E eterno Deus Aleluia Somos felizes E alegres Deus Porque o Senhor Está em nossas vidas Pai Nós sabemos O que seria de nós Se não fosse Senhor A Tua misericórdia O Teu amor Deus Deus Do que seria de nós Se não fosse a Tua bondade A Tua graça Nos alcançando Deus Pai Nós queremos pedir Que o Senhor Visite agora Os corações tristes Abatidos Os corações Deus Que estão passando Dificuldades Nas mais diversas áreas De Sua vida Que o Senhor Possa visitar Senhor Enchendo do Teu Santo Espírito As vidas Que estão em desespero As vidas Que estão debaixo Dos laços De morte Os que estão em depressão Deus Os que estão passando Senhor Pela ansiedade Pelo mal do pânico Pelas doenças incuráveis Tu és o Deus que cura Tu és o Deus que liberta Oh Paisinho querido Deus amado Tem misericórdia Dos Teus filhos Cura Teus filhos E filhas Abençoa-os poderosamente Deus Visita Deus Com bondade Com misericórdia Porque assim É o Senhor Tu és misericórdia Eterna Visita cada um Enchendo de alegria Todos que estão Desesperançados Recompensando Deus Aqueles que nos ajudam A fazer a Tua obra Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Senhores que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Atende-os Meu Pai Visita Pai querido Deus amado Cada um dos Teus filhos Que tem estado Na Tua presença Louvando o Teu nome Agradecendo Por tudo que o Senhor Tem realizado Visita os leitos Hospitalares As UTIs Visita o desempregado Abre as portas Pai Para que ele possa Arranjar o emprego Para que as Tuas filhas Arranjem emprego Para manter a família Sim Pai Tu és o Deus Das misericórdias Tu és o Deus Do amor eterno Por isso que nós Louvamos o Teu nome E agradecemos Deus Pedindo que o Senhor Abra as portas Para todos Que desejam Ajudar esta obra Todos Pai Que sabem Que esta obra É Tua É obra do Teu coração Abençoa Meu Deus Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Muito bem queridos Daqui a pouco Vamos estar juntos No almoço Dos nossos irmãozinhos Moradores de rua E a noite O grande culto Com o encerramento Do alto de Páscoa Sim vai ser lindo Amém Você está convidado É Mais alma para Jesus Vidas Compartilhe Inscreva-se aqui no canal Nos ajude a fazer a obra de Deus E Deus te recompensará Beijo no coração Fica na paz Até mais tarde Até daqui Fica com Jesus Porque por mim e por vocês Foi para a cruz Aleluia É tempo de amar Espírito Santo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto